O canário acha que é esperto, o canário acha que é esperto Olha bom por se achar, foi ali para o Pedro Forneiro Olha bom por se achar, mas está a olhar para o Forneiro Que ele pegar no cabo da paz, que ele pegar no cabo da paz Está a dizer a bom rapaz, que ele pegar no cabo da paz Então vai enfiar atrás Olha bom por se achar, o canário acha que é esperto Eu não lhe faço esse copado forno, quem gosta é o mirada Mas agora não me glória, sabeis que isto é brincadeiro A sociedade da ilha, e desta é a rica chaveira Deixo aqui uma salvação, deste momento sincero Um abraço e um chico coração, antes de ir a miada do castelo E neste lugar tão bom, e neste lugar tão bom Quero ver isso já que vem, para a gente das castinhas Quero dar-vos parabéns, quero dar-vos parabéns Um abraço e um abraço e um chico coração, antes de ir a miada do castelo Já entrou no nosso plano, é verdade extraordinário O meu povo até logo, diz o Miranda e o canário A 27 de agosto, é verdade extraordinário Vimos aos três dias da ilha, vigésimo quinto aniversário A senhora está tão linda, a senhora está tão linda E muito bem, testinha, tenho uma casaca de canja Mas eu usei a merlinha, eu usei a merlinha Olhei a iguais paz ao céu, mas aqui esta mãe, esta filha Que lindas tão de chapéu, que lindas tão de chapéu Digo isto para sentir-nos, levantai mãozinhas para cima E aplaudi os meus amigos A senhora está tão linda, a senhora está tão linda Ó gente que me escutei, é tudo gente morreira Sabem-se que esta escandia, é tudo de brincadeira É tudo de brincadeira Vejo a gente animada, mas a pai é uma gente Eu digo que é desviada, e alguns que até pensariam Que isto não iria dar por água, mas por água não dá água Eu digo sóis de boas almas, nós temos-lhe aqui na ilha E os meus amigos, eu digo que é desviada, e os meus amigos Eu digo que é desviada, e os meus amigos Eu digo que é desviada, e os meus amigos, eu digo que é desviada, e os meus amigos Eu digo que é desviada, e os meus amigos, eu digo que é desviada, e os meus amigos E os meus amigos, eu digo que é desviada, e os meus amigos Amém. Obrigado, Luís, e novamente até a próxima! Obrigado, Luís! Muito obrigado, e novamente até a próxima! Obrigado, Luís!